Questão de geometria, né? A figura apresenta uma escada com três degraus construída em concreto maciço com suas respectivas medidas. Nessa escada, pisos e espelhos têm formato retangular e as paredes laterais têm formato de polígonos cujos lados adjacentes são perpendiculares. Pisos, espelhos e paredes laterais serão revestidos em cerâmica. A área a ser revestida em cerâmica em metro quadrado mede. Então, gente, o piso mede. As medidas dele são, deixa eu voltar aqui, 0,25 e 1. Como são três pisos, esse, esse e esse, a gente faz três vezes 0,25 vezes 1. Então, o piso aqui, ele vai medir 3 vezes 0,25, que é 0,75. O espelho, com procedimento muito parecido, ele mede 0,2 vezes 1, vezes 3, que dá 0,6. Repara que a soma que dá 1,35 já coincide com a letra B. Mas, tome cuidado, porque ainda falta fazer a parede lateral, lembrando aqui que são duas. O texto até disse aqui, paredes laterais também serão revestidas em cerâmica. E, gente, a parede lateral vai dar um pouquinho mais de trabalho. Quando é um polígono que não é tão conhecido assim, como foi o retângulo, a gente divide em polígonos que a gente conhece, certo? Então, eu vou dividir aqui em três retângulos. Bora fazer? O primeiro aqui, da lateral, ele mede 0,25 vezes 0,6. A altura dele vai ser 0,6. É só somar a altura de cada um dos espelhos, certo? O 2 aqui, ele vai ser 0,25 vezes 0,4. E o 3, 0,25 vezes 0,2. Então, essa aqui é aquela questão que, se você tem dificuldade de número decimal, você vai rodar. É uma coisa que você tem que praticar mesmo, não tem escapatória, gente. E não tem dificuldade também. Para fazer essa multiplicação, basta fazer a multiplicação normalmente e depois adicionar as casas decimais. Olha só. 30, 15 com três casas decimais, 0,15. Fechou? 0,25 vezes 0,4. Isso vai dar 20, 100 com três casas decimais, 0,1. Então, aqui vai dar 0,15. Aqui, 0,1. E aqui, 0,5. É isso? Não, né? Deixa eu fazer aqui certinho, né? Porque tem as casas decimais. Então, vai dar 50 com três casas decimais, 0,05. Fechou? Somando isso tudo aqui, gente, nós vamos ter 0,2 e 0,3. Só que como são dois pisos laterais, o piso lateral fica sendo 0,6 também. Tem que multiplicar por dois, porque tem de um lado e tem lá do outro lado também. Então, somando tudo, 0,75 mais 0,6 mais 0,6, a gente fica com 1,95. Letra E. Fala que é 1,35. Só isso. Não é 1,35, não. Quem marcou 1,35 esqueceu das laterais e caiu nesse distrator aqui, que é justamente feito, moldado, para quem esqueceu das laterais. Beleza?